Pranam, Sadhguru. A fé move montanhas. O que, senhora? A fé move montanhas, como você disse. Não move esta montanha aqui, ok? Mas a fé também congela a mente. Então, onde nós traçamos a linha? E nós precisamos da fé para tudo. Por favor, cuidem dessa senhora. Eu não quero que ela move esta montanha aqui para nenhum outro lugar. Sadhguru, eu ficarei aqui com esta montanha. Algumas pessoas que visitam o ashram, eu as encontro às vezes. Elas vêm e me dizem que lugar lindo que você criou. Eu digo sempre a elas, eu não fiz as montanhas. Porque o aspecto mais bonito do ashram são as montanhas. Então, não as mova, por favor. Mover uma montanha é um crime. De muitas maneiras, a fé tem sido um crime neste planeta. O pior tipo de crime aconteceu em nome da fé? Sim. Mover uma montanha é definitivamente um crime. Você pode se mover para algum lugar. Não mova a montanha. Por isso, a fé pode mover as montanhas, mas congela a mente com certeza. Quando dizemos fé, distorcemos completamente o que é a fé. Tornou-se um sistema de crença. Você acredita em algo e pensa que tem alguma fé. A maneira como a palavra fé está sendo usada hoje é um certo conjunto de crenças é um tipo de fé, outro conjunto de crenças é outro tipo de fé. Seu comentário está nesse contexto. Se você simplesmente acredita em algo fixo e definitivo, é porque ou você nasceu nessa cultura, ou alguém realmente trabalhou em você, ou alguma outra compulsão fez com que você a adotasse. No momento em que você acredita é isso, então sua mente não é mais necessária. A mente é uma ferramenta para exploração, não para tirar conclusões. Infelizmente, a maioria das pessoas está usando a mente para tirar conclusões. Esta mente não é para tirar conclusões. Esta é uma ferramenta para exploração, que possibilita que você continue olhando para a vida de forma mais e mais profunda, em formas mais profundas de experiência e conhecimento. Este é o significado da mente. Se você tivesse apenas que tirar conclusões, você não precisaria de uma estrutura mental tão complexa. Você não precisaria dela. Agora, a doença da dúvida e da suspeita, você tenta consertar isso com fé? Não. Você tem apenas que refinar sua lógica. Você tem que refinar a natureza de sua mente, que você precisa entender que existe uma maneira de estar neste mundo sem tomar qualquer posição. É por isso que fazemos as posturas, posturas de yoga, você entende? Torcer-se dessa maneira ou daquela forma para que se entenda que eu não quero tomar nenhuma posição em particular em minha vida. Não estou preso a este jeito ou aquele outro. Eu quero conhecer a vida em todas as possíveis direções. Todas as possibilidades que essa vida tem, eu desejo conhecer enquanto eu estiver vivo. Então, se isso tiver que acontecer, você precisa de uma mente flexível, de uma mente que não tenha tomado posições, de uma mente que não acredite ou desacredite em algo. Veja, não pense que desacreditar é uma opção. Crença e descrença não são duas coisas diferentes. Elas são uma crença positiva ou uma crença negativa. Isso é tudo o que elas são. Duas maneiras diferentes de acreditar. Crença e descrença. Então, não estamos falando de fé versus ateísmo. Crença versus descrença. Não, estamos falando do porquê você não aprende a não tomar posição sobre coisa alguma. Agora, para conduzir uma atividade em particular, tomamos posições. Mas não há necessidade de tomar posições para viver, para estarmos vivos aqui. Se você quer conhecer a vida, você não deve tomar nenhuma posição ou ter nenhuma opinião sobre coisa alguma. No momento em que você forma uma opinião, isso significa que você não está aberto para mais nada, não é? Seja sobre uma pessoa, ou sobre si mesmo, ou sobre a vida ao seu redor. Não forme nenhum tipo de opinião ou conclusão. Conclusão significa morte. Sim. Vida significa a ausência de conclusões você está olhando, em vez de aguçar sua visão, você está tirando uma conclusão porque a conclusão traz uma certa certeza, traz uma certa confiança. No momento em que você acredita em algo, você está confiante. Confiança sem clareza é um desastre. É melhor ver claramente do que simplesmente acreditar em algo. Se você acredita em algo, isso lhe dá confiança, e às vezes isso infelizmente funciona. Nós temos falado disso durante todo esse tempo, até mesmo se você quiser atravessar uma rua, o que você precisa é de clareza de visão, não de confiança. Confiança pode matar. Se não há muito tráfego, funciona. Esse é todo o problema. Sim. Não há muito tráfego, e ele não está rápido. Então funciona. E agora você acha que funciona? Você usa isso em todos os lugares e será atropelado. Então você não precisa de confiança. Se você simplesmente desistir de sua necessidade de confiança, você ficará bem estando aqui sem saber de nada. Na verdade, você não sabe nada. Por favor, olhe para isso. Você realmente não sabe de nada sobre a natureza desta existência, não é? Sim ou não? Você não sabe quando todo esse sistema solar irá desmoronar. Talvez seja amanhã da manhã, você sabe? Você sabe se ele vai desmoronar amanhã da manhã ou não? Você sabe? Você não sabe quando você vai morrer. Você não sabe quando isso vai acontecer. Mas tudo bem. Mas, se você é esse tipo de mente que está procurando por fé, você sabe de tudo. não apenas daqui. Também sobre a lei da morte, para onde você irá, que tipo de acomodação você vai ter lá. Você sabe das coisas? Esse tipo de conhecimento é o que precisa acabar. A ignorância que pode ser conscientemente reconhecida por você mesmo de que eu sou ignorante leva você a um estado muito mais poderoso e profundo do que um conhecimento que foi concluído por você. Você tira conclusões sobre tudo e sobre todos. Apenas tente este simples sábana em sua vida, todos vocês. Seja qual for a conclusão que você tenha tirado sobre si mesmo, sobre as pessoas ao seu redor, sobre as situações ao seu redor, apenas desista delas esta noite. Amanhã de manhã, apenas acorde e olhe para tudo com frescor. Basta fazer isso todos os dias. Pelo menos, veja se você pode manter isso durante a primeira hora do dia depois de acordar. Você vai ver. Vai dar muito trabalho. Entende? Vai dar muito trabalho nas 24 horas do dia olhar para tudo com frescor. Se você está olhando para tudo com frescor, você não perderá uma única possibilidade. tudo está vivo para você. Onde as pessoas não veem nada, você verá todo tipo de coisa. Onde as pessoas veem problemas, você verá possibilidades na vida. Mas no momento em que você conclui, se você tira conclusões e as concretiza e consegue que elas sejam endossadas pelos céus, então você chama isso de fé. A ignorância endossada por uma grande autoridade não se tornará a verdade. Esse é o maior problema. As pessoas acham que a autoridade é a verdade. Não. A verdade é a única autoridade na criação, nesta existência. Não. 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 Não.